Ok, internautas da JMV TV, estamos aqui com o JMV Notícias, são 17 horas e 35 minutos. Daqui a pouco mais imagens da enchente aqui em Tibó, pós-recuperação. Mas eu estou em linha com o Márcio Ferrari, ele que é secretário de comunicação da Prefeitura de Indaiel. Márcio Ferrari, posso dizer já que é uma boa tarde, meu caro Márcio Ferrari? Com certeza, Salmos, uma boa tarde a todos que acompanham o JMV TV. Vamos tentar aí um contato com o Márcio Ferrari, vamos ver aqui o retorno, vamos pegar ao vivo e a si mesmo, vamos ver agora sim. Márcio Ferrari, agora sim, boa tarde. Boa tarde, Salmos, boa tarde aos internautas que acompanham o JMV TV. Márcio Ferrari, como é que está a situação hoje, segunda-feira, aí no município de Indaiel? Olha, o nível do rio está em 4 metros e 60, então é um nível alto, mas que não atinge nenhuma rua, já é um nível bem aceitável. Então, quanto a essa situação é tranquila. Continuamos a efetuar a limpeza das ruas, as famílias, todas elas já retornaram às suas residências, aquelas que foram acolhidas no abrigo, né? Retornou à última família agora, à tarde. Amanhã nós já teremos todas as unidades escolares funcionando normalmente. Duas estão, assim, num estado, eu não vou dizer ainda, uma situação não toda completa, né? Foram muito duramente atingidas, mas estarão funcionando. E mesmo no ensino fundamental, o colégio municipal, que não teve atividades escolares hoje, vai voltar ao normal. Então, eu te diria, sim, que o dia aqui na prefeitura hoje foi tranquilo. O movimento aconteceu lá na Secretaria de Assistência Social, mas eu te diria, sim, que estamos bem encaminhados para amanhã, quarta-feira, estarmos em situação normalizada. Agora, ô Bárcio, eu estava vendo aqui, eu entrei no site da Prefeitura de Nael, então a Prefeitura está fazendo um apelo aí para as pessoas atingidas se cadastrarem, é isso, ô Bárcio? Sim, Salmos, os que foram atingidos pelas águas diretamente, nós estamos fazendo um cadastro para podermos auxiliá-los de forma correta, pois você sabe que nessas horas aparecem muitas famílias, né? E sempre o que nós temos de produtos e alimentos, ela é inferior à demanda que existe, né? A gente nunca consegue ter sobras de produtos ou situações assim, né? Então, a gente tem que otimizar bastante isso, porque quem tem que receber o auxílio, nesse momento mesmo, é aqueles onde a água entrou nas casas, né? E também aquelas famílias que acolheram outras. Então, essas receberam os alimentos, mas a partir do momento que volto ao normal, nós temos que ajudar aquelas que tiveram as suas casas atingidas. Então, nós estamos trabalhando nesse cadastramento. Sim, agora existe ainda família em abrigos aí em Daial, Márcio? Não, Salmos. A última família, nós acomodamos na sua residência agora à tarde, então, todas elas voltaram às suas residências. Outra, eu estava vendo também que há possibilidade, por exemplo, lá em Blumenau, perdão, de a Prefeitura estar negociando o sentido de liberar aí, conseguir junto ao Governo Federal, junto à Caixa Econômica Federal, a liberação do FGTS apenas para os atingidos. Em relação a em Daial, isso também pode acontecer? É, nós estamos em contato também, o prefeito fez contato com a agência local, aqui, né, que gerencia o FGTS na cidade. E acredito que se houver, acredito que haverá a liberação, mas tudo indica que será para as pessoas atingidas, né, ou aquelas que tiveram algum tipo de situação um pouco maior, né, porque tem aquelas, Salmos, que, por exemplo, não tiveram água que entrou na casa, mas ficaram dois ou três dias sem energia elétrica, então perderam produtos da geladeira, e, né, o mantimento do mês e assim por diante. Então, acreditamos que possa ser, sim, por rua atingida ou nessa base. É, nós, claro, o Governo Federal é que comanda essa parte, ele que fará a análise dessa necessidade, né, Salmos. Agora, uma outra informação seguinte, esta enchente, na semana passada, foi uma das piores ou não, Marcio? Olha, nós temos alguns pontos da cidade, Salmos, que ela foi acima daquela de 83, 84, tá? Sim. É, tipo, numa região do Varno, por exemplo, que pegou muita água lá de cima, da serra aqui, do parque, né, Parque Nacional Vale do Itajaí, ela teve um volume de águas maiores, tá? Então, afetou muito a agricultura, né? E, pelo lado aqui do Rio Benedito, nós não temos medição no Rio Benedito. Mas, segundo algumas pessoas, alguns relatos, no Rio Benedito, ela atingiu um nível maior do que a de 83, 84. O Rio Itajaí ficou 18 centímetros abaixo, pela nossa medição, né? Chegamos em 7 metros e 60, em 84, eu não me recordo certo, mas alcançamos 7,78. É, tivemos aquelas duas grandes enchentes de 83 e 84, né? É, então, numa delas, Indaial ficou com um nível maior, eu acredito que tenha sido 83, tá? Com aquela catástrofe 2008... Não, ali, ali não, não... Mais desmoronamento. Ali foram, em Indaial, teve alguns desmoronamentos, mas nada de... Tivemos, sim, umas famílias afetadas na época, né, que perderam as suas residências, mas, este ano, a enchente em si, ela, claro, a água sobe, danifica o imóvel, os móveis, mas as pessoas podem retornar às suas casas. Nós estamos com três ou quatro situações que a Defesa Civil poderá fazer a interdição. Nós estamos aguardando uma análise mais detalhada da situação dessas casas. Marcos Ferrar, secretário de Comunicação, falando aqui ao vivo, por telefone, aos internautas da JMV-TV. Eu estava antes interagindo aqui com o Evandro Luz, diretor do Jornal do Médio do Vale e também da JMV-TV, e ele até dava uma sugestão a esse envolvimento de associações moradores, prefeitura, igrejas e tudo, numa ampla campanha para ajudar os desabrigados. Aí, em Indaial, existe uma campanha nesse sentido, até, de repente, que possa ser encabeçada pela prefeitura, Márcio? Olha, na questão das doações locais, nós tivemos os rótares que se mobilizaram, os três rótares fizeram uma boa doação em kits de limpeza, nós tivemos empresas auxiliando algumas empresas, tivemos doações de particulares e assim por diante. Então, conseguimos atender a necessidade de produtos de limpeza, de alimentos, até o momento, estamos atendendo a todas as famílias atingidas. Após isso, na par da manhã, o prefeito conversou com o secretário executivo da ANVI, deu algumas sugestões, mesmo a nível de controle dessas cheias, medições. Por exemplo, Salmos, nós tínhamos uma situação de... nós dependemos bastante da informação de Apiuna. Sim. Porque, dependendo do que acontece em Apiuna, em Indaial pode se basear por Apiuna. Então, nós tínhamos dificuldade de informação até o momento que a polícia militar se colocou à disposição para fazer a medição em Apiuna. Nós não conseguimos, como prefeito, fazer esse controle. Então, toda a região, ela precisaria ter esse mínimo de informação. Nós conseguimos aqui alimentar o nosso site de hora em hora e outros municípios daí se baseavam na nossa medição, exemplo de Blumenau e Gaspar, para saber o que poderia acontecer no deles. Apesar de que o comportamento em Blumenau foi diferente. Exatamente. Agora, o restabelecimento aí da água, da Casam, normal? Foi normal. Nós tivemos alguma dificuldade, mas foi normal. Foi normal. Energia elétrica conseguimos normalizar no final da tarde de sábado, totalmente, né? Até o meio-dia de sábado tínhamos todos. E Casam, sem problemas. E demais serviços, sem problemas. Esses entulhos aí, por exemplo, em Indaial, estão sendo levados para onde, Marcos? Nós estamos, a princípio, depositando no nosso pátio, no parque municipal, que é uma área que nós temos, e lá nós vamos fazer, lá nós vamos fazer a... e lá nós vamos fazer a...